Acha vale estudar 4 horas de manhã e 4 horas da noite? Se forem, assim, 8 horas líquidas no dia, pra quem tem o dia livre, pra quem é novo, como ele, tá? Provavelmente, pra quem é novo, tem uma vantagem muito grande, né, galera? Pra quem é mais velho, ele sabe que conforme você vai envelhecendo ao longo da vida, você começa a assumir certas responsabilidades. Tem filho, pô, aí filho demanda o cuidado normal. Por mais que seu filho esteja mais velho, tem algum cuidado. Às vezes tem uma coisa na escola, tem que organizar a casa. Quem é mais velho, tem que cuidar da casa, tem que organizar a casa, tem que arrumar a casa, tem que se preocupar com a louça, com as compras. Pô, novo, estudando apenas, morando na casa dos pais, a verdade é que o seu dia fica bem grande, né? O seu dia fica quase todo livre, porque tua preocupação é possível mesmo, cara. Tá pra passar e acabou. Então, ele tá falando aqui, ó, 4 horas de manhã e 4 horas da noite. Pela tarde, pensei em fazer meditação e academia, dá atenção pra namorada e outra, tá, ele faz outra pergunta aqui. Bom, com relação à quantidade de horas e a dedicação. Galera, não tem problema nenhum estudar 4 horas de manhã, 4 horas da noite, 4 horas da tarde. Pô, 8 horas de dedicação diária é uma quantidade absurda. Provavelmente vai dar umas 5, 6 líquidas no dia, se ele estudar com a apelação com foco. Talvez mais dependendo do perfil dele, né? Então, nossa, excelente. Se eu não me engano, ele vai fazer prova policial, putz, cara, rapidamente ele cobre o edital e começa a entrar numa etapa de revisão, questão de aprimoramento, de aprofundamento, de foco pra resultado. Isso é excelente. É uma quantidade de hora, é uma quantidade de hora muito, muito, muito boa pra você conseguir ter resultado, tá? Então, assim, problema nenhum. O lance de estudar de manhã e de noite tem um ponto que eu recomendei numa das aulas e eu recomendo pra esse aluno, e se vocês puderem aplicar, é você guardar, né, uma horinha antes de dormir, você ter ali uns 40 minutos, às vezes até um pouco menos, né, próximo de dormir, uns 40 minutos pra você fazer uma revisão do dia, né? Revisão do dia. O que foi mais importante que eu estudei? Isso, 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 isso. Isso auxilia o teu processo de memorização do sono. Tá bom? Bom, isso é a única coisa que eu falaria, pelo contrário, essas 8 horas por dia, nossa, excelente, tá? O único ponto que eu destacaria é que estudar à noite é prezar pela qualidade do sono, tentar manter uma regularidade de horário pra dormir e horário pra acordar. Isso ajuda muito, muito na sua qualidade de vida e qualidade de memória, tá? Aí, beleza, fazer meditação, academia, ótimo, cara, que, pô, privilégio, não dá nada conseguir estudar 8 horas por dia e ainda fazer essas duas coisas. Nossa, sabe? Putz, pera, tem ideia de que todos vocês pudessem fazer, eu sei que a maioria não consegue. eu sei que a maioria das duas coisas que eu falo, Obrigado.